E aí investidor, investidora, tudo bem? Tudo certo? Espero que seja tudo em ordem. Hoje a gente vai falar sobre a Frasle para você, certo? Material rodoviário, fundado em 1954, fábricas no Brasil, Estados Unidos, China, multinacional, que me rendeu um belo título para vocês. E atendimento em mais de 100 países. Governância, mais ou menos, nível 1, não é a melhor maravilha. Free Float também está longe de ser uma maravilha e a Randon é sócio-majoritária com o teco do governo. A gente vai ver as fatias exatas aqui já, já. Vamos lá. O que é bom dela? Pouco alavancada, certo? A gente vê um histórico de baixa alavancagem, o que é ótimo para o investidor. O que não é tão ótimo assim, ela é uma empresa amadurecida, então a gente não vê aquele spike na sua lucratividade. Está certo? O que traz um pouco de dúvida em relação a que perfil de investidor ou trader que seja, a empresa é mais atraente. Porque ela tem bons números sim, tem um valor baixo nominal, uma ação barata, abaixo de R$5. E vamos pôr aí, desde uma década, ela fica entre R$40 no seu lucro líquido até, teve um spike, vai para não falar que não teve, R$89. E aqui o segundo tri de 2019 já passa dos R$40, então vai ser um ano entre esse range, não acredito que passe de R$89, que vai ficar entre esse range. E ela mantém sempre uma alavancagem verdinha, o que é show de bola. Fundamentos, mas antes, vamos dar uma olhada na fatiada dela, quer ter um valor de mercado, deixa eu colocar ela aqui para a gente. Tem um valor de mercado de aproximadamente, já falo já, de um bi, está certo? Temos aqui, participando da queridíssima Randon, sócio majoritário, Previ, Caixa, Banco do Brasil, DRAMT, participações e administrações limitada, GIF v Pipe, fundo de investimento em participações da GAVI, certo? Então tem aqui uma posição relevante, esse fundo de investimento, relevante. Se você quiser tagarelar com o RI, fale com o Sérgio, o e-mail é ri.fraz-le.com Agora sim, vamos para fundamentos, lembrando, crédito ao Educavalcante, crédito aos meus dividendos e crédito a fundamentos, certo? Balanço, último balanço processado, o segundo tri, está certo? Temos um PL longínquo, mas um preço sobre o valor patrimonial muito atraente, na minha opinião. Abaixo de um e-mail na bolsa de hoje, três anos subindo, é atraente. Então, interessante, interessante ver que ela não tem uma margem líquida pequena, mas tem uma boa liquidez. Dividend yield, formidável. Então vamos dar uma olhadinha no dividend yield dela, acima de 5%, que é bem bacana. Esses são os principais indicadores que eu estou olhando para ela. O ROE, esse ROE ainda abaixo de dois dígitos, não são, então não entram ali naquela empresa com selinho. Ops, bati aqui, empresa com selinho do clube dos dividendos aqui de top. Mas está lá, lucrativa no último tri, lucrativa no último ano, bem interessante. Distribuição de dividendos, esse ano teve uma distribuição. Se você é acionista e teve mais, deixe nos comentários. Em maio, dia 3 de maio, R$0,18, quase R$0,19. Ela distribui por ano, esse é aquele 2 a 3 dividendos. Está certo? Então bacana, distribui bastante dividendos, acho que é legal, interessante. Se você comprou ela, a frase, lê. Há um ano atrás, você está tendo lucratividade de 24,19%. Chegou aqui a ter uma lucratividade de 35%, até o top aqui de 37%. Depois se distanciou um pouco do índice. O índice está, o Ibova 11, por exemplo, está dando aí 30%, 33%. Você está com 24%, que não é ruim. E tem um cidadão que fez um vídeo aqui, da Frasle. Temos também, nossa, fevereiro. Vamos ver aqui, esse cara, o que ele falou em fevereiro? Ah, ele falou que o alvo está em R$6,00 e que tem aqui uma certa região de suporte, médias mais alguma coisa que ele deve ter explicado aqui. Entre R$4,33, R$4,56. Vamos ver o que aconteceu. Região tocada recentemente. LTA, muito bem, muito bem. Talvez dê certo, não sabemos. Vamos lá. Análise técnica. Vou trazer um mensal para vocês, para diferenciar um pouco da ideia lá do Trading View, em fevereiro. O que nós temos aqui? Um movimento de alta. Boom, 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 boom. Certo? Então, qual o ponto que se tocou como resistência e como suporte? Esse aqui. Boom, boom, boom. Então, é um divisor de águas R$3,55 para mim. Está certo? Essa é a parte mais importante. Lógico que como ela saiu do zero, quando a gente plota esse cara, a partir daqui, nós chegamos em um topo. Quando plotamos a partir daqui, chegamos novamente em um topo. Eu só quero chamar a atenção que ele vai ficando menor, porque a empresa vai ganhando valor. E agora estamos aqui. Aqui, R$573 é o primeiro percalço que ela teria, de acordo com o fundo atual, esse fundinho aqui. Então, muito importante deixar isso claro. Quero trazer o semanal para que a gente tenha, de alguma maneira, mais pontos. Eu tenho atualmente região de R$4,36, R$4,26. Ela entregou dividendos nesse tempo de fevereiro para cá. Então, os números vão se ajustando, porque eu coloco ajustes aqui. Não sei se vocês conseguem ver, porque tem aquela faixinha no vídeo. Mas, deixa eu deixar aqui. Na parte inferior do gráfico, do training view, vocês vão ter aqui ajustes, extensão, porcentagem, logaritmo e automático. Eu ponho log e ajustes. Certo? Então, ela sim está fazendo movimento. Se você é grafista e gosta de price action, muito bonito. Que é o tal do Mastro e Bandeira, para se repetir o Mastro aqui. Eu tenho o ponto predileto entre R$4,36 e R$4,26. Mas, lembra daquela ideia aqui, de fevereiro? Era R$4,56 e R$4,33. O R$4,56 já foi tocado. Aqui, não tinha distribuído ainda diversos dividendos. Ou, pelo menos, um dividendo. Não, distribuiu um dividendo. Não tinha distribuído um dividendo. Então, ajustado o gráfico, deu uma mudadinha. Certo? Desculpem o barulho. Deu uma mudadinha. Então, vai... Eu, particularmente, hoje, espero... Tem até um alarme aqui em R$4,33. O alvo clássico ali. E os cuidados. Bom, primeiro cuidado é essa lateralização chata que o mercado vem enfrentando. E é justamente esse fluxo aqui que vem se repetindo. Então, cuidado com ele. Caso ele volte, pode ser uma boa oportunidade de trade. Mas aí, a ideia, pelo menos a tendência, o movimento atual tem sido que dá venda. Entendeu? Tá certo? E eu tô de olho no volume. Então, o volume pra mim, caso tenha um spike gigante de volume, comprador, que eu entendo que é comprador, eu vou ficar de olho. Como foi esse aqui, por exemplo. A partir do momento que a gente vence esse candle. Certo? Olha aqui. É uma análise de volume pra finalizar o vídeo. Foi esse candle aqui. A partir do momento que a gente vence a máxima dele, tocou como resistência, que vencemos a máxima, agora ele pra mim é suporte. Certo? Da mesma coisa, quando nós não conseguimos dar andamento na venda, vencemos a máxima que suporte. Tá certo, galera? Fico por aqui, falando a frase L pra você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí, gostou do conteúdo? Não deixe de comentar abaixo a sua dúvida, também as suas críticas e os elogios. Por que não? Tô sempre de olho nos comentários. Se você quer se educar de maneira gratuita, eu deixei dois links aqui, Masterclass e também curso para iniciantes. Clique nos links que eu vou levar vocês pra uma outra página. Só lhe peço nome e e-mail, certo? Pra vocês poderem aproveitar também o treinamento gratuito, sem precisar investir nenhum dinheiro.